Vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso sistema voltado para a academia e eu vou pegar a preparação que nós fizemos no módulo anterior que é um pré-requisito para esse curso, que é o curso de VBA Excel. Nele eu mostrei essa parte de criação do design de tela, desse layout da tela para o sistema tudo aqui dentro do Excel, sem formulários e com componentes do Excel. Então era um intuito desse curso. Nós temos já então todo o nosso design pronto e a parte de abas aqui com os cadastros que eu também mostrei passo a passo aí no módulo anterior para focar um pouquinho no VBA. Então agora sim nós vamos pegar essa parte de cadastro de tela que já está montada, que já foi estruturada e desenvolver aqui dentro esse sistema aí de academia. Então fazendo aqui relatórios, fichas, dados, trabalhando aqui o que falta para fechar então o nosso sistema. Lembrando que esse sistema vai servir também para várias outras finalidades, não somente aí para academias. Então vamos lá. Aqui a gente tinha feito, eu estava olhando algumas coisinhas que estavam faltando dessa parte de cadastro, que a gente pode estar melhorando. Então se eu tenho aqui um cadastro feito e tento novamente, na aba 1, se eu tento cadastrar, vocês viram que ele vai falar que esse código já existe. Então esse cadastro já está efetuado. Aqui na aba 2 e na aba 3, quando eu clico novamente aqui, ele vai permitir que eu cadastre mesmo que esse código já esteja cadastrado. Então ele não me dá aquela mensagem falando que esse cliente já está cadastrando. Então foi um dos erros, uma das coisas que nós não corrigimos dentro da parte de cadastro. Isso aí até é bom porque aqui nesse segundo módulo, dá para a gente dar uma revisada nessa etapa e trabalhar ela aqui com algumas melhorias. Então o desenvolvedor Visual Basic é só frisando aqui, vocês vão abrir essa planilha dentro dos arquivos do curso, você vai ter a pasta planilhas, vai estar sistema início. E eu vou então, o que eu mudar, vou até salvar ela novamente aqui, eu vou mudar para sistema final e tudo que eu fizer aqui vai estar dentro dessa planilha sistema final para vocês. Então aqui eu vou colocar sistema final, vou salvar lá novamente, vamos aguardar aqui, mas para preservar mesmo o que vocês tiverem aí dentro dessa sistema início, para começar na verdade de onde eu estou começando aqui, então não vou trabalhar em cima dela. Tendo feito isso aí, pode utilizar a mesma que eu mandar para vocês sem problema, vem aqui no código, MD códigos, nosso módulo código, aqui são os códigos para salvar a informação da aba de cadastro 1 e aqui da aba 2, nós temos que mexer na 2 e na 3 obviamente. Antes aqui desse for que faz essa inserção, copia ele, todo for e o message box ali também. Copia ele aqui, CTRL V e eu vou fazer o seguinte, quando eu estiver cadastrando aí, da 16 a 19, nós vamos aqui então, para que ele verifique, aqui abaixo vai ter aquela mesma verificação de dados, na posição da linha em que ele estiver na coluna A, se a posição aqui, 0 da coluna A, que vai ser meu código, ela vai ser diferente de vazio. Então se existir ali um código, ele vai me dar aqui uma informação da seguinte forma, isso aqui na verdade eu teria que colocar dentro de um IF, porque se eu deixar dessa forma aqui, ele vai me dar erro, eu não posso ter uma instrução que está comparando se eu não tenho um IF. Então vamos colocar um IF aqui na frente, só para ele não apontar erro, ele entender que é uma condição, e aqui eu vou colocar um AND IF. Beleza, perfeito. E aqui eu coloco então um NEXT, porque eu tenho um FORN, então aqui já tem um NEXT, e no message box eu coloco o seguinte, já existe dados cadastrados. Beleza, então já existe aí dados cadastrados. Claro que se não existir, aí eu posso também trabalhar com a condição contrária, que seria aqui o ELSE, e permitir com que ele faça o cadastro da mesma forma. Então se eu deixo aqui um ELSE, ele vai interpretar aqui que eu quero que ele siga. Só que aqui, se eu deixar esse ELSE, ele vai me apontar um erro, por quê? Porque eu já saí do IF, do teste que eu fiz aqui, que foi com o AND IF. Então o que eu posso fazer para que ele continue o código aqui? Eu falo o seguinte, se ele entrar nesse IF, e acontecer isso aqui, se os dados já estiverem cadastrados, ele dá um EXIT SUB. Se ele não entrar no IF, ele não vai dar EXIT SUB, então ele vai continuar com o código e vai fazer para mim aqui o restante das instruções. Na próxima aula nós vamos colocar também essa informação na terceira aba ali, e dar sequência aí com os nossos testes. E aí E aí E aí E aí